O Norte Rural já está de volta. Estamos mostrando no programa de hoje a produção de queijo em uma agroindústria familiar. Agora neste bloco nós te mostramos alguns segredos e técnicas na hora do armazenamento desse queijo. Essa primeira etapa é a pasteurização. Esse leite vai ser aquecido a uma temperatura de 65 graus Celsius por meia hora. Após isso ele vai ser resfriado, a gente vai baixar a temperatura dele e ele vai ser coalhado. A gente inocula fermentos e coalha. Após isso espera-se uma etapa, um tempo, corta-se, separa a massa do soro e ela vai para a maturação, 24 horas em cima da mesa. E depois disso é aquele processo de moldação, filamento da massa. Aquela máquina ali é responsável pelo quê? Aquela máquina, o que acontece? Para ter uma filação homogênea, para a massa ficar totalmente cozinhada, aquela massa fatia. Aquela máquina fatia a massa. Diminui o tamanho delas para poder jogar na água quente e refilar ela novamente. Antes de ter a agroindústria, você já produzia um queijo? Produzia, sim. E como que era isso tudo antes dessa agroindústria e o que mudou na vida de vocês depois da agroindústria? Era muito mais difícil porque não se existia o comércio. Hoje eu vendo no supermercado, se eu quiser, em qualquer lugar. Eu vou vender a nota ali. E antes não tinha como que vender nas esquinas. Mas conseguia vender. Só que com dificuldade. E hoje então é só a facilidade. Eu vendo em qualquer local, dentro do estado. Então mudou da água para o vinho. A repórter veio gravar a entrevista, mas acabou colocando a mão na massa. O que ela está fazendo aqui de novo? Mesmo que você errar o comecinho, ó. 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 Você erra. É a trancinha, é normal. Então estava certo. É, estava. Não, mas acontece que dá nó, todo mundo aprende ligeiro. É, olha aí, ó. É porque ela está começando. Ai, Maria. Porque já tem direto a... Aí, eu só finalizei. Mas já está bem, ó. O trancinho dela está bem. Já melhorou. Já. A gente está apresentando aqui algumas variedades, por exemplo. A gente tem a nossa manteiga natural, né? Sem conservante nenhum. Os nossos camponeses, né? Que são queijos para lanches. O nosso provolone, que está em processo de maturação, para secagem. E em seguida ele vai para o defumador. E temos também a nossa produção de parmesão. Que esses queijos aqui, a gente fica manipulando ele e manuseando em torno de um ano e meio. Que é o que vai gerar sabor, que vai gerar valor nesse queijo. Entendeu? Então, essa aqui é uma grande conquista nossa. A produção dos queijos mais finos, né? Que é o parmesão. A gente está estudando a forma do suíço. Tem alguns queijos macios, né? Que ficam bem saborosos. Durante esse tempo que ele fica aqui, quais são os cuidados que vocês têm com esse... Com armazenamento e também com esse queijo? Esses queijos hoje a gente tem que cuidar muito com fungos, né? Mofos, né? Que surgem muito na sua casca. Então, o que acontece? Esses queijos são lavados na salga, né? Periodicamente. Então, tem um cuidado muito fino com ele. A temperatura tem que estar ideal, porque senão ele não matura. Então, é um queijo que dá muito trabalho, né? Apesar das fermentações específicas para ele. Após essa... A gente mostrar essa etapa da nossa fábrica, A gente vai para a sala de armazenamento, Onde é feita a embalagem a vácuo e a armazenagem nos feijos. A sala aqui é de... Embalagem ali da vácuo e armazenamento no preso. E são locais pequenos, porque justamente é uma água em dúvida. Mas é o suficiente, é o pequeno que funciona. E toda essa produção da agroindústria tinha que vir para algum lugar. Por isso, foi montado aqui o paiol do queijo, Onde é comercializado todo o queijo que é produzido aqui na sua propriedade, né? Com certeza. Aqui é onde a gente finaliza o produto. Daqui, é vendido diretamente a consumidor. Onde se agrega os valores e, automaticamente, o lucro é maior, né? E aqui, como a gente está vendo, A gente pode conhecer um pouquinho mais dessas variedades Que são produzidas aí dentro da agroindústria. Com certeza. Tem essa variedade que está pronta aqui hoje E outras que estão sendo processadas, que não está tudo aqui. Mas é feita uma variedade grande de queijo. Quais são essas variedades aqui? Então, queijo defumado, Aí tem um coalho comum, porém temperado. E ele tanto serve para assar ou fritar. Tem o camponês, que é uma massa tipo mussarela. Temos a trança, que é aquele queijo que desfia. E invenção nossa, o canastra de Rondônia. É um queijo coalho maturado. Temos o parmesão. Maturação mediana. O queijo mussarela comum. Tem a cabacinha. Manteiga pura, natural. E o camponês, tamanho pequeno, como foi falado do grande. É mais ou menos isso aí. Aqui tem muita procura, né? Tem produção todo dia, tem muita venda todo dia também. Com certeza. A procura trabalha junto com a produção. Porque não adianta produzir se não tem onde vender. Então, nós temos a venda já garantida. Fica num local estratégico aqui, né? Bem em frente à agroindústria. E também onde tem bastante fluxo de pessoas. Com certeza. É um local próprio que a gente escolheu. Montamos a barraca e vem dando tudo certo. Já tem freguês aqui, cliente certo? Temos. A maioria dos clientes já é tudo retorno. E agora é só esperar que essa produção toda renda muito mais para vocês aqui no futuro, né? É, esse é o objetivo. E a gente agradece a participação de vocês para a gente conhecer um pouco mais dessa agroindústria, conhecer um pouco mais da sua história e da sua família. Então, eu fico agradecido também, porque é uma maneira até de divulgar o nosso produto e também divulgar o que o governo vem fazendo para incentivar as agroindústrias. E é isso aí. Ok, obrigada. A gente vai dando continuidade também ao nosso programa no Norte Rural, que vai dar uma pausa. No próximo bloco a gente traz muito mais informações para vocês. A gente vai dando continuidade também ao nosso programa no Norte Rural. A gente vai dando continuidade também ao nosso programa no Norte Rural. A gente vai dando continuidade também ao nosso programa no Norte Rural. A gente vai dando continuidade também ao nosso programa no Norte Rural. A gente vai dando continuidade também ao nosso programa no Norte Rural. A gente vai dando continuidade também ao nosso programa no Norte Rural. A gente vai dando continuidade também ao nosso programa no Norte Rural. A CIDADE NO BRASIL